Uma lida rápida na pauta, uma conferida no material para sair e a Ingrid Souza está prontinha para mais uma reportagem. Hoje, profissional contratada pela TV Band Maranhão, ela conheceu essa rotina tão familiar a todo repórter quando ainda estagiava aqui na TV UFMA. Como o meu chefe percebeu que eu era um pouco mais desenrolada para fazer tanto produção, reportagem, como outras coisas também, direção, assim como eu também aprendi na TV UFMA, porque na TV UFMA eu mergulhei na direção do JTV UFMA e também do Sem Filtro, por exemplo, participei também da produção desses programas, então, ao sair, eu já tive experiências que eu pude aplicar nesses outros estágios e foi aí que eu tive a oportunidade de vir para cá. Por aqui, ela começou como produtora, pensando e escrevendo pautas, mas não demorou muito e a Ingrid já estava nas ruas, contando histórias, gravando as reportagens que contribuíram tanto para a sua capacitação. A minha primeira experiência como repórter, fiz matérias mais elaboradas, matérias mais especiais, e então isso tudo fez com que, ao sair da TV UFMA, nessa experiência de dois anos, eu conseguisse ver realmente como é que funciona o jornalismo nessas outras emissoras comerciais e que a gente sabe que o trabalho é mais pesado. Outra profissional que ajuda a contar a história da TV UFMA como uma escola para jovens estudantes de comunicação é a da Lorena Rodrigues. Por aqui, ela foi produtora, repórter e apresentadora. Ela usou toda a bagagem adquirida para construir a sua jornada como assessora de comunicação. A TV UFMA foi fundamental na minha formação enquanto profissional. Eu digo que eu era uma profissional antes da TV UFMA e me tornei outra totalmente diferente depois. Isso porque poucos sabem disso. Eu nunca tive nenhuma aspiração de participar, de estar assim, na frente da tela. Mas a TV UFMA me despertou para isso e me fez uma profissional muito melhor, porque hoje eu consigo lidar nas mais diversas possibilidades que a comunicação me proporciona. Nesses oito anos de transmissão, a TV UFMA se orgulha além do que leva para as telas. É importante ser parte da construção pessoal e profissional de tantos talentos. E não é difícil encontrar no Maranhão esses profissionais que começaram ou passaram por aqui e hoje vivem uma sólida carreira. E que venham mais oito, dezesseis anos, que a TV UFMA continue sempre tendo esse papel de destaque, ajudando a formar grandes talentos da comunicação maranhense. Música 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 Obrigado.